Música Música Agora me segue a 3 swing громa 4 DJ Gn A arte Agora vamos te voarolescentes � More e S pull e e II, em, acho que o bota aguda ele vai ser ION , I, ION , II, ION , II, ION , II, II, ION , N a vê e-ma aprei bolan che e-te-nê-nê-branite lakfani che e-ne 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 aprei-ná-gara-o-se-te-ma-dil-gari-i-e-a-o-se-to-a-nete-e-vete-che-e-r-se-va-i Você tem guardar uma forma e um prospects a falta. Então você está otIGHTINGacha em torno Dedi para pegar a letra Devem 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 Seu Devem Devem e 5, e 3, e 4, e 4, 3, e 5, e 4, e 5, e 5, e 4, e 5, e 5, e 5, e 5, e 6, e 6, e 7, 8, 8, 8, 9, 10, Então há.. ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. Não há mais. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixe-me aqui e, e e, e e, e e e. Se já estiver bem, você pode fazer com a mesma coisa, mas vamos fazer R no fazer e, então a segunda é, você tem que fazer estamente em cima, para através das partes, e e e e e e e e D2 E D2 D2 D3 D5 E show D3 D1 Dific container E D3 D pessoa Duire E lima Dicas por meio que a gente no né e alexa e alexa e na 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 Então você teve um Еdia E agora muda você? I-NA-MO I-LA I-LA que foi por dois sonar É porque também a lá era comer é quando eu falar com vocês o que vocês? Aprecordi, usei a digaia Venendo a primeira vez a ver CO LOS ABRAVAR CO Então trabalha aí com E CO LOS NÃO Um abraço é NA Aí agora eu comece I-LA O que é a não é que faça uma mão e 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 Então, o que é que é que é que é? Por isso, nós temos que fazer isso. andy vermelho e. E e e e aside a t bras, utilizamos e e e olha e